Música 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 Finalmente Na hora H Música Música Um cartão providencial Música 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 estava ferrado. Bom, neste game teve de tudo acontecendo, inclusive um toque na rede durante um ponto do Hernani, que ele acabou acidentalmente tocando a raquete na rede, perdeu o ponto e o Márcio aí obteve o match point com 40 a 15 e agora conseguiu vencer por 7,6 e 6,3 e avançar a fase de quarta de final da competição e vai jogar contra o Álvaro de Faria ou contra o tenista Orestes Pimentel. Então é isso, com 20 minutos ainda, com muito sufoco por causa de um cartão cheio, depois de um game de 20 minutos praticamente, encerra-se a partida, portanto, 7,5 e 6,3 para o Márcio Ferreira contra o Hernani Eduardo na segunda rodada do aberto do SESC 2011 na categoria A. A seguir teremos as estatísticas da partida e, de repente, a continuidade da nossa cobertura com os resultados da rodada. A todos um abraço e até uma próxima.